A gente tava fazendo rap, hip hop, fazendo aquela coisa falada, e eu vi que tava errado. Quando eu terminei de fazer a música, eu falei, caramba, a Eureka. É esse o caminho. A primeira música que fez sucesso nacionalmente foi Fira Jacari. Quando eu apresentei a música pro Máriozinho Rocha, Feira Jacari, pra poder botar na parte do subúrbio que ia ter cenas do subúrbio, da novela. Aí ele foi e mostrou pra altura da novela. Ela mudou a história da novela pra Jacari por conta da música. Quando você vira um MC de funk? O funk brasileiro chegou na minha vida, foi eu escutando o Funk Brasil 1. MC Batata, Abdula. Então você é o primeiro MC de funk brasileiro. Eu creio que seja. Primeiro MC de funk brasileiro. Muitos meninos menorzinhos diziam que queriam ser jogador de futebol. Mas a maioria também hoje em dia queriam ser um cantor de funk. Morena Bonita vem comer aqui chocolate morango com abacaxi. Foi a primeira música assim que eu vi, né? E até hoje é o hino da comunidade, que é o rap da Rocinha. Cara, tem um negócio pra mostrar pra vocês aqui, vê se vocês curtem. Peguei e botei lá e falei, cara, maneiro, diferente, né? Tambuzão, pô, passa esse lance pra gente. E nesse processo a gente já sabe como é que é. Até hoje nós sofremos, cara. O funk ainda é discriminado. Porque o funk ele nasceu das periferias, das favelas, das comunidades. E ele vinha tratando uma realidade onde as pessoas muitas vezes queriam esquecer. Ninguém era ali só um representante, só um MC. Eram todos uma família. A gente um cuidava do outro. E o sonho do MC era estar no DVD da Furacão. E você andava na rua e todo mundo já te reconhecia. O pop nacional é o funk. Sempre foi o funk. É o mundo, né? Hoje em dia é funk com sertanejo, é funk com pop, funk com rock. É a cultura que salva a Menosada. É a vida de muita gente. Não é ter vergonha de assumir o funk como ritmo brasileiro. Não é ter vergonha do funk. Não, vamos abraçar. O funk também é ritmo nosso, assim como o samba. DJ! Esperando aqui ello. E ireこれiro que fazia长agem. Acho que jangan lhe arra burned pra understands. É importante estar comưởng nem cesses que era capaz de encontrar. Abrirar,ye? A primeira vez.